O Sport acertou a contratação do meio atacante Michel Lima, de 26 anos, que estava jogando na segunda divisão do futebol português, no UD Oliverense. Eu fico pensando aqui como é que o cara consegue descobrir um jogador na segunda divisão do futebol português, jogando no UD Oliverense. Pois é, é uma contratação, não é um reforço. A gente vai ter que aguardar para ver o futebol desse jovem de 26 anos, que foi revelado nas categorias de base do Fluminense e do Flamengo e depois foi para o futebol português. Mas olha, o Sport está com uma sorte esse ano, meu amigo, as coisas estão dando muito certo. Tinha um garoto na base do Sport chamado Palmares. Era um jovem valor, promessa, e acabou saindo de graça do Sport para a equipe do São Paulo. Isso, saiu de graça para o São Paulo. Só que o São Paulo é um clube ético e aí acertou a contratação, deve ter conversado com o garoto, você estava onde? Estava no Sport. Ligou o pessoal do Sport, a gente está trazendo o garoto, mas a gente não está aliciando, então a gente vai deixar 10% para vocês em termos de negociação futura. Fechado? 10% de negociação. O Palmares, que foi para o São Paulo, começou a jogar muito. E o futebol da Ucrânia mostrou interesse nesse jovem valor. E só para você ter uma noção de como é a negociação. Ele não chegou a jogar no time de cima do São Paulo e aí já foi negociado para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 19 milhões e alguma coisa. Na verdade, o Sport vai receber 1 milhão e 900 mil reais. Esse cara caiu nos cofres do Sport nessa negociação. Palmares aqui no Sport agora é Neverton lá no São Paulo e vai jogar na Ucrânia. Eu fico muito feliz que é um jovem aqui do Nordeste que desponta e mostra talento e vai jogar no leste europeu. Então é legal demais isso. Mas o Sport está com tanta sorte que o cara foi negociado e caiu aí 1 milhão e 900 mil reais na conta do rubro negro pernambucano. A gente vai falar sobre esses assuntos, mas tem um assunto que eu já falei aqui que eu não aguento, mas não tem como, cara. Todo lugar que eu vou, torcedor me chama Roberto. E aí? Diego Souza vem, Diego Souza não vem. Bom, e eu sempre falo o seguinte, olha, tem duas possibilidades. A primeira é o seguinte, Augusto Carreiras inclusive falou no podcast do GE que estava negociando e tal. Bom, tem duas possibilidades aí que eu vejo. A primeira é o seguinte, o Sport está negociando muito na surdina, muito nos bastidores e vai anunciar o Diego Souza. Ou o Sport está cozinhando a torcida e a imprensa e o Diego Souza não interessa o clube. Não é por aí? Eu acho que são essas duas possibilidades aí em relação à questão do DS-87. E tem um detalhe, quando a gente conversa com alguém do Sport fala de DS-87, não, não tem nada, não, não interessa. Ou não, o torcida quer, mas a gente está vendo, tem outras prioridades. Enfim, na verdade, o torcedor do Sport é apaixonado por Diego Souza. O Diego Souza deixou um legado aqui muito interessante na sua história jogando com a camisa do Sport. Você sabe muito bem que o Diego Souza foi para a seleção brasileira jogando no Sport, cara. Ele levou camisa lá para o Neymar, para todo o Marcelo, Paulinho, tirou foto lá, fotovularizou. Enfim, o Diego Souza, eu acho que dentro do que ele hoje pensa, informação que eu tenho é que ele parece que não vai se aposentar, ele está fazendo um trabalho para terminar esse ano e possivelmente até o meio do ano que vem. Mas dá para ver, a qualquer momento pode surgir essa informação e a gente passa aqui para vocês no canal, sem sombra de dúvidas, de forma muito transparente, essa questão do Diego Souza. Mas olha, o que me chamou muita atenção foi esse garoto do Sport, o Palmares. É impressionante como o futebol é muito dinâmico. Eu vou mostrar aqui as fotos do menino jogando no Sport e assinando o contrato com a equipe do São Paulo e agora sendo negociado para a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Pois é, e como o Palmares, que agora é Neverton, muitos jovens, acho que merecem oportunidade. E a gente sabe que hoje em dia está meio difícil, é muito empresário, as coisas são difíceis na base, não há treinamento mais específico, é complicado realmente hoje o atleta se dar bem no futebol se ele não tiver um empresário, se ele não tiver um técnico que goste dele, enfim, tem muitos detalhes. É complicado porque inclusive não há treinamento em fundamento, hoje você não encontra meia de qualidade. Hoje os treinadores do Brasil não estão no nível de Série A, sempre buscando treinador fora. A gente hoje não tem o futebol mais como era há um certo tempo, de revelar jogadores, de revelar treinadores, enfim. A gente hoje tem a Série A, a maioria dos treinadores são de fora e principalmente do futebol português. Ó, esse QR Code é da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, você entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa da moral, isso. E ó, profetiza com apenas R$1,00, é tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, é 100% seguro e confiável. Isso, as melhores cotações estão na Bet Nacional, campeão interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. Isso, profetize na Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. Bom, vamos ver primeiro o Palmares aqui, tá? Garoto com o nome de Palmares, cara. Olha ele aqui, ó, bem jovem, vestindo a camisa do esporte. Palmares aqui na base da equipe rubro-negra, né? E aí, aparecendo para o futebol, aí de repente, alguém vê o talento desse jovem e aposta nele e leva para o São Paulo. E ele vai lá e se dá bem na equipe do São Paulo e mostra realmente o seu talento. E aí, assina o contrato com o São Paulo. E nesse contrato, o São Paulo, por questões éticas, que eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa, essa questão ética. A questão ética, eu acho que é primordial na vida de qualquer profissão, de qualquer ser humano. E aí, o São Paulo deixa os 10% para o esporte. E agora, nessa negociação, cai nos cofres do esporte, exatamente 1 milhão e 900. Boa sorte, então, para o Palmares, que é Neverton agora, jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Boa sorte para ele. Bom, esse é um ponto. Outro ponto, galera, é sobre as contratações. O técnico Anderson Moreira deu entrevista e disse, a torcida vai gostar das contratações. E aí, aparece aqui a contratação de Michel Lima. 26 anos, jogador, inclusive, de formações que ele já chegou no Recife, que vai fazer exames médicos e vai assinar contrato com a equipe do esporte. E o esporte conseguiu descobrir, acho que é uma proeza, o esporte conseguiu descobrir esse jogador no UD Oliverense. Esse clube, se eu não me engano, ele é da segunda divisão do Campeonato Português. Mas, se eu não me engano, ele ficou abaixo dos 8, 9, não sei, 10, não estou lembrado bem. Foi na décima colocação da segunda divisão do futebol português. Foi décima. O pessoal está me informando aqui que foi décima. Bom, ficou na décima posição. E, ó, está vendo ele alegre aí? Esse dia ele fez um hat-trick lá. Foi artilheiro, inclusive, do time, tá? 26 anos. Bom, foi revelado pelo Fluminense, passou na base do Fluminense e Flamengo. E hoje está no futebol português e agora está vindo para o futebol do esporte. Vocês sabem que o esporte tem... Aliás, a janela de transferência vai até dia 2 de agosto. Então, até lá, o esporte pode contratar jogadores. Alguns são reforços. No caso, por exemplo, são três jogadores já contratados, né? O Alan Ruiz, que é o argentino. Esse é bom. Esse vai dar liga no time do esporte. O Peglow é um jogador mais ou menos. O John Peglow. Mas esse eu não conheço, cara. Sinceramente, esse eu não conheço. Não posso informar nada a vocês. Porque a única coisa que a gente foi buscar é que ele jogava no de Oliveirense, que foi décimo colocado na segunda divisão do Campeonato Paulista. E que ele foi revelado pelo Flamengo, Fluminense, tá? Jogou na base ali. Nada mais que isso. Na verdade, o torcedor do esporte está mal acostumado. Ele quer um nível muito alto. Ele quer a contratação, realmente, jogador Gabriel Poveda, Jajá, quer o Diego Souza, enfim. Estão falando até de Luca, que jogou na equipe da Ponte Preta. Enfim, são esses jogadores que o esporte, que a torcida, que é o torcedor, inclusive, coloca nas redes sociais. Mas aí o esporte traz essa aposta. É uma aposta, galera. Pode dar certo? Pode. Pode ser o cara. Mas a gente não conhece. E é difícil hoje você não conhecer o jogador que está se destacando no futebol de Portugal. Por exemplo, numa primeira divisão, aí você já tem um nível mais elevado. Mas na segunda divisão, será que ele jogou lá e ninguém viu ele para jogar numa primeira divisão? Porque uma segunda divisão do futebol português corresponde a uma terceira ou quarta divisão aqui de Pernambuco. A desculpa, do Brasil. Uma terceira ou quarta divisão aqui do futebol do Brasil. E aí são os jogadores que o esporte está apostando. Vamos ver se dá certo, né? Espero que sim. Espero que o cara chegue e rebente. Aliás, ele vem justamente para a função de lado de campo, de ponta. Seria basicamente para o lugar do Juba, quando o Juba foi embora. Quando foi ao término de agosto, em setembro ele ia para o Bahia. Mas não sei se... Não posso nem falar nada, galera. Não vi o cara jogando, não posso nem falar nada. Mas que é difícil acreditar que o cara foi buscar o cara lá no UD Oliverense da segunda divisão do campeonato português. Bom, like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo, pode ser que eu esteja errado. Não, Roberto, você está errado. Esse cara é bom. Esse cara é bom jogador. Fala aí também sobre a negociação do Palmares, do Neverton. Enfim, fica à vontade, galera. Esse é o nosso canal. Esse é o seu canal. Você manda demais aqui. Tá bom? Valeu? Isso. Show de bola, hein? Like, joinha, gostei, se inscreve e ativa o sininho. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.